Doutor Daya, o senhor falou que é uma cirurgia mais simples, né? E que é uma cirurgia que tem poucas complicações, mas tem algum caso dessa cirurgia plástica em específico que tem uma contraindicação? Ela tem que ter uma boa indicação. Se tem uma boa indicação, é quando a gente tem que praticar o lato operatório. Muitas vezes as pessoas são obesas, vão lá, e tem que fazer uma lipoaspiração. A gordura que a gente tira desse paciente é um material preciosíssimo. Em vez de desprezá-lo, ele pode ser injetado no próprio paciente para fazer o que chamamos de escultura do corpo do paciente. Esse conceito de lipoescultura é exatamente tirar gordura de um lugar e botar no outro. Nós colocamos muito gordura na nádega. Para quê? Para poder arredondar o contorno do corpo e para poder aumentar o volume da nádega. Só que o aumento do volume da nádega com enxerga de gordura aumenta a nádega como um todo. E às vezes nós precisamos de fazer uma projeção da nádega para trás. Fazer uma nádega mais proeminente. Ela pode ter um tamanho bom, mas às vezes é um pouco achatada e não é proeminente. Então, a prótese de silicone se presta muito a isso. Portanto, você tem que ter uma boa indicação. Quando eu falo que tem poucas complicações, eu suponho que o cirurgião está habilitado a fazer a cirurgia. Os cirurgiões plásticos, de modo geral, estão. Salvo aqueles que não foram treinados nesse setor. Mas se não foram treinados, não vão assumir o caso. Então, eu quanto refiro, são complicações próprias da cirurgia. A cirurgia em si não tem complicações importantes. Elas têm as complicações próprias de qualquer ato operatório. Seja na nádega, seja na mama, seja na apendicite, seja na cirurgia de perímetro. Todas elas têm as complicações de infecção local, dor excessiva, ou então as questões anestésicas. Isso tudo contornado a cirurgia em si não traz complicações maiores, sendo que a mais temida delas, na minha opinião, é uma infecção no local do implante que resultaria em eliminação desse implante nessa próxima.